A grelha, gente, é tão democrática que hoje eles conseguem colocar carnes, legumes, frutas e até peixe. Que talvez uma receitinha hoje de tilápia, com molho de limão siciliano, nata fresca e mostarda de jom. Clica aqui e acompanha o nosso vídeo de hoje. Eu sou Gerson Almeida e esse é o Clube da Carne TV. Fala galera, hoje é dia de peixe no Clube da Carne TV. Faz tempo que estão me pedindo peixe, Clube da Carne, porém Clube da Carne de Peixe, digamos assim, né? Carne branca hoje no Clube da Carne TV. Aprendi há poucos tempos com uma grande amiga minha, Júlia Carvalho. Um beijão, quem puder curtir, quem puder entrar no canal dela, a Júlia Carvalho, entra aí, se inscreve. Tem muita receita bacana, muita coisa de fumação lá. Então eu queria mandar um beijão para a Jú, obrigado pela receita, o povo adorou a receita. E vamos nessa então. Gente, o que é o esquema hoje aqui? Filé de tilápia na churrasqueira, finalizado no molho, mix de limão siciliano com limão taiti e mostarda de jom. Deu água na boca, né? Então vamos lá. O que eu vou precisar? Primeiro, eu vou temperar os filés de tilápia com sal, manjericão e limão. Eu espimi três limões sicilianos aqui. Eu preciso deixar uma meia hora, isso aí na marinada. Então lógico que eu fiz antes, mas vocês em casa deixam meia horinha marinando. Eu vou passar um pouquinho de óleo, que a minha preocupação, eu sempre faço isso aqui na frigideira. A minha preocupação é que isso aqui grude na grelha. Vamos torcer que não, que senão vai desmanchar nosso filé. Vamos confiar, né? Vamos realizar que ele serve. Então eu vou pôr naquela brasa bem forte. Eu já passei um óleo. Torcei que a nossa tilápia não grude. Até porque eu estou usando uma grelha uruguaia, não estou usando uma grelha de peixe. Vamos torcer que ela crie uma casquinha e não me grude, não estrague nosso prato. Vou dar um óleozinho por cima aqui, para manter ele hidratado. E aí, gente? Primeira dica importante, eu não posso jogar fora esse molho. Essa marinada de limão siciliano com óleo vai fazer o fundo da minha panela. Quando eu fizer essa receita na frigideira, eu sempre uso para fazer o fundo da própria frigideira do peixe. Eu tiro o peixe e faço o fundo dela para ver a sabor. Como hoje vamos fazer lá, vamos mudar um pouquinho o esquema, tá? Então aqui ó, manteiga na frigideira, uma porçãozinha padrão da nossa receita de cebola, que a gente adora. E primeiro de tudo, vamos grelhar e dourar bem essa cebolinha. Então ó, a minha cebola douradinha. Então ó, eu vou pôr aquele caldo de limão que eu falei para vocês. Eu vou pôr uma colher de mostarda, duas colheres de mostarda amarela. E uma colher de mostarda de jom, em semento. Uma e meia. Você já viram que faz tudo de olho, né? Uma não, uma e meia. E um pouquinho de nata fresca. E aí vamos voltar isso aqui para o fogo. Então pessoal, peixinho grelhado, molho pronto. Nós vamos colocar eles aqui ó, para finalizar no nosso molho de limão com mostarda. E aí, vamos ver como é que ficou. Então tá aqui gente. Esse foi o prato de hoje. Matiláctea, extremamente saborosa. Com molho de mostarda de jom, nata e limão siciliano. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.